Fala galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Patrick, por favor, faça as honras. Sei que vocês gostam de ver essa cena bonita, então vem em mim aqui, olha só. Nós navegamos o quanto, Patrick? 3 minutos? Mais ou menos. Estamos no primeiro ponto de pesca, vamos ver o que vai dar hoje, pessoal. A ideia é gravar um programa massa, tem dado bons peixes, não só aqui como outros pontos. Se Deus quiser, hoje nós vamos fazer uma pescaria top pra vocês, beleza? Já estou aqui manipulando o mincota, botar ele na posição certa ali, já vou dar o primeiro arremesso e engatar um flechão. Quer ver? Bola aí. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Isso aqui fica aqui, isso aqui fica aqui, aqui e isso aqui. É o que eu vou precisar por hora. Ai, ai. Bom, já vou escolher o snap certo. E aí, amanhã tu te prepara, que amanhã vou te dar um couro. Aham, chegar aqui sempre é uma coisa. Caralho, seu alemão vagabundo. Dizem que é melhor ouvir isso que você estourar. É, não. A vida é cheia de desagrados. Ah, tem que pôr a isca? Ah, tem que pôr a isca? Ah, uau. Hoje o pai tá bom, hoje o pai tá bom. Cara, aqui vai ser o seguinte, ó. Já vou começar de cara já resolvendo pôr o agulho, tá vendo? Aqui ó, oito graminha. Água tá um vidro. Mano, tu ficou bonito, velho. Cara, na verdade é o seguinte... Olha que essa lente aqui faz milagre. Na verdade é o seguinte, cara. É... Não há lente suficiente pra minha beleza, cara. Agora tu achou uma lente que realmente sobressai a minha beleza. Vamos à luta. Ah, sabia que tinha! Deu uma mudadinha de lugar, pessoal. É um pé pra bom, tá? Tem um banco de pedra ali na frente. Eu tava arremessando nesse sentido. Virei o barco um pouquinho pro lado de cá. Pra tentar jogar atrás. Vamos ver se realmente é um pé vinho. Aí, ó. Não deu outra, ó. Olha aí, pegou. Olha só que engraçado. Pegou por baixo dele. Por isso que eu até achei que era um pé vinho maior. Mas o que que quer dizer isso? O peixe tava ao redor, né? Tava sondando a isca. Eu fui pindocar, ou ele errou a bocada. Ou eu... Eu fisguei ele... Sem ele querer, né? Aí, ó. Olha aí. Primeiro pé vinho do dia, senhoras e senhores. Miniatura de pé vinho. Mas peixe é peixe, né? Cheirinho abençoado. Vai lá, garoto. Que Deus abençoe esse nosso dia hoje. Vai lá. Ó, eu sempre começo o dia, pessoal, com um camarão um pouco menor. Esse aqui é um camarão de 7 cm na camarão. Tô com um jig red de 10 gramas no 2 barra 0. Dá certinho pra ele. E o jig red é camalesmo, tá? Eu tô usando uma cor bastante clara, porque a água hoje tá bem clara. Apesar daqui ser um local onde tem mais poeira na água, né? A gente diz que tem mais... A cor tá um pouco pior, né? Tá um pouco mais escura por causa da areia. Mas é uma cor que vai muito bem. Vamos lá. Vamos tentar pegar mais um ali. Ver se a gente consegue mostrar mais um peixe bom pra vocês. Vamos lá. Peguei um pevão aqui. Vem sair um pevão aqui. Peguei um perna grande. Tá tudo ali. Tá tudo ali, papai. Não costumo perder ferrado, hein, Patrick. Você sabe. É, eu falei. Que eu não costumo perder ferrada, não. Rapaz, eu acho que é irmão dele, viu? Porque... Parece mesmo peixe. Mas agora pegou pela boca, tenho certeza. Opa, vem cá. Um pouquinho melhor, ó. Você aí que ficou desejando que eu perdesse, tá aí, ó. Tá vendo, pessoal? Queria mostrar pra vocês. Nessa hora tem que usar o passaguá, né? Um zeito teimoso. Vamos lá, vamos tentar pegar mais um. Vem, pevão. Parece ser peva bom, galera. Eu até tinha dado uma trocadinha de camarão. Voltei pro camarão que eu mostrei o primeiro peixe pra vocês. Tive uma boa ação aqui. Vamos ver se é um pevinho mesmo. Opa! Peva bom, Patrick. Vou ter que pegar o passaguá aqui, Patrick, porque esse peva eu não vou conseguir embarcar na vara, não. Vem, garoto. Uh, cara. Galera, preciso mostrar esse peva pra vocês, velho. Ai, vamos ver se eu consigo aqui. Rapaz, que pevão. Que pevão. Que pevão. Que pevão. Meu, que peva lindo, cara. Que peva lindo, cara. Tomara que não aconteça nada. Tô com um líder bem fininho. 0,40. Ai, tá charitado. Ui, que peva lindo, cara. Que peva lindo, cara. E que água, né? Que água. Meu Deus, vem, cara. Sujou tudo a cama. Ai, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sozinho é mais emocionante. Galera, que sensacional. Pô, já tô feliz demais. Já tô realizado. Isso é um dia que o cara sai de casa e é abençoado por Deus. Pegar um pevão desse, cara. Um pevão desse. Olha só, cara. Que coisa mais linda. Olha aí, ó. Ah, que peva maravilhoso. Olha que coisa linda. E veja só, Patrick, dá uma chegadinha aqui. Tô com um camarão pequeno, tá? Camarão de 7 centímetros. E o bichão não aguentou. Pessoal, vou tirar umas fotos com esse peixe. Dar uma oxigenada nele aqui. Tirar uma fotinha pra gente volta pra soltar. Fechou? Olha aí que pevão maravilhoso. Patrick. Top, hein, galera. Camarãozinho de 7 centímetros. O bichão é bruto. Aí, pessoal. Já tiramos as fotos. Que peixe, hein? Pessoal, tô utilizando aqui a Hokkaido 14 libras com a Shotokan. Na Camarão. Linha, eu uso a Midori 017, tá? O Líder eu uso 040 até 052 aqui no mar. Dig Red Camalesmo, tá? E o Camarão da Camarão. Todo esse material aqui, pessoal, vocês encontram lá na Chum Pesca, loja física em Florianópolis. Ou no site focanapesca.com.br. Você consegue todos esses produtos. Pessoal, vamos já soltar ele aqui, ó. Vem cá, garoto. Trick. Vamos dar vida pra esse bichão aqui. Ai, como eu tava com saudade de pegar um pé pra... Bom! Vem cá, dá um cheirinho aqui. Quando quiser, cara. Quando você quiser, você tá livre. Vai embora, garoto. Vai embora! É isso aí, pessoal. Vamos atrás de mais. Tá muito bom. O peixe tá pegando. Vamos lá. Como é que é a nome dessa pedrinha aqui? Essa aqui é a pedrinha triangular. Acabei de inventar. O cameraman também pesca. Olha aí, garopeta. Badejo? Badejo. Olha aí, cara. Que lindo. Tu é o cara do badejinho, né? Porque, pô, toda vez... O cameraman também pesca, cara. Tu vê, ó. Pensa num emprego desse, desse menino, né? Contratei ele, assinei a carteira. E deixa ele pescar, cara. É brincadeira. É a coisa mais linda. Deixa eu tirar uma foto. Fica aí, Patrick. Top, garoto. Pensa num emprego bom. Hã? Hã? Lindo, hein? Vai querer o cheirinho? Cheirinho, cheirinho. Isso. Vai lá. Vai lá. Oi, bó. Vai, garota. Boa, Pat. Boa, Pat. Pega esse enquadramento aí. Olha aí, ó. Eu sou bonito pra caralho, né, cara? Meu Deus do céu, véi. Como é que ninguém me descobriu? Como é que ninguém meu nome descobriu? Só que não animou a Planete. Estou na revista Globo Rural. Fui chamado pra ser capa de revista. Onde? Isso tinha Globo Rural. Uma linda, linda. Vamos ver se é roubado. Tomara que seja, hein? Vamos ver. Olha aí, ó. Foi só falar. Foi pra vida. Foi pra vida. No automático. Mais um rapaz. Eu diria que é uma garopedra. Vamos ver. O que? Espada. Ah, não acredito. Olha lá. Ó o brilhão, ó. Meu pai amado. Tu quer que saia no vídeo ou não? Meu, pode sair com o peixe aqui. É, pessoal. Às vezes acontece. Tá grosso de espada. Normalmente corta o camarão. Agora a gente deu sorte de não cortou. Mas é um peixe desgraçado. Na verdade, assim. Tem gente que corre muito pra achar esse peixe. E a gente corre pra não encontrar ele. Coloca a boca. Olha aí, ó. Coisa mais feia. Olha os dentes. Tu deu sorte, né? Não cortou tua linha. O camarão virou na bagaceira. Mas é bem bom de comer, pessoal. O pessoal corre atrás aí pra achar pra comer essa espada. Vai lá. Acho mais feio que a gente. Manda embora isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Vai-te embora. É, Patrick. Não, não. Era pra ser um roubalo. Aí, galera. Acho que é mais um roubalinho. Um cara, hein. Vamos ver. É ele mesmo, hein. Vem, garoto. Olha que linda essa cor de água. Vem, 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 vem. Aí, ó. Esse veio no modo Best Master. Calma, garoto. Nós só queremos te mostrar. Aí, ó. Olha aí, ó. Camarão soltinho, ó. Por isso tem muito cuidado. A gente traz o roubalo com a vara, às vezes, pra baixo da água. Pra fazer com que ele não pule. Porque quando ele pula, essa membrana dele é muito fina. Ela sai muito fácil o camarão na boca. Pessoal, tá aí, ó. Com esse filhotinho de roubalo. Vou terminando essa pescaria com vocês. E eu quero saber de você, ó. Deixa aqui nos comentários. O que que você quer? Você quer ver mais dicas de material de pesca? Material de pescaria pra roubalo? Ou você quer saber mais como pescar o roubalo? Deixa aqui nos comentários que os próximos vídeos eu vou focar no que a galera pedir aqui. Ou material pra roubalo, ou como fazer a pescaria do roubalo. Beleza? Valeu, pessoal. Vamos soltar esse aqui. Vai, garoto. Fiquem com Deus. Até mais. E não deixe de se inscrever no canal Salt Fishing Brasil. Participar dessa comunidade que só cresce. Valeu!